E aí galera, beleza? Estamos novamente no canal agora com Monster Hunter World novamente. Ai, Kovitar Out! A gente tá no multiplayer aqui, que é o único modo que tem pra se você chegar perto ou conseguir matar ele. Só até dia 5 do... Opa, do dia 3 do 5 na verdade, mudei e troquei as bolas, até o dia 3 do 5. Então se você quer fazer a armadura dele, quer os itens dele, quer fazer a espada, não sei, cara, corre! Por que você tá perdendo seu tempo? Vamos ver se a gente consegue matá-lo nesta missão. Tô com algumas pessoas aqui que eu tô jogando, não conheço. Não conheço, só joguei no modo online pra gente batalhar aqui pra ver se mata essa bagacinha. Como sempre... Defesa! Colocar a armadura. Tem que esquentar ele. Tá frio, mano. A cauda dele tá dura. Vai pegar? Ah, mano, vai se lascar. Quartas quebradas. Cara, basicamente, cara, uma dica. Tudo que cair dele, mano... Pega. Tudo que cair dele, pega. Porque senão... Senão já era. Basicamente, ó, pega tudo, cara. Porque às vezes pode cair um item diferente que você não tem, então pega. Olha lá, agora sim. Ele esquentou, agora você faz... Cara, mete porrada em qualquer lugar, cara. Só desce o cacete nele. Só que zoada que ele fica... Bruto, né? Vai! Meio complicado agora, garotão. Vamos ver. Ele anda até a área 5, mais ou menos. Ele chega na área 5 e ele tá mais próximo de morrer. É bom que a gente consiga chegar até a área 5. Porque dependendo do desempenho do grupo, ele foge. Ele não tenta matar a gente. Ele só foge. Se o desempenho do grupo for uma bosta... Espero não morrer... Vou morrer. Vou perder a vida. Vou perdendo... Bom... Vai tirar a vida dele só. Espero que ninguém do grupo morra. Não, tio. Não, tio. Não, tio. Cara, fica longe disso, mano. Esse bicho é de outro mundo, mano. Esse bicho é de outro mundo. Ae. Sai. Sai. Não vai dar. Nossa. Vai ver você, então, fazer alguma coisa aqui. Tiozão. Falar, falar é fácil. Vou usar daqui pra fazer a armadura dele. Precisa de item muito raro dele, mano. E pra matar ele uma vez já é difícil. Não adianta nem ter a armadura resistente a fogo, de certa forma, isso daqui. Os ataques dele são muito fortes. Olha isso, mano. Eu tô mal longe dele. Veio até aqui, o grito. Vamos dar diário. Pega o que der, tá? Não é pra também... Deixar. Tem que seguir ele. Bora. A cachorra é maravilhosa. Daqui a pouco ela começa a latir. Aí, pra gente ficar mais desempenhado aqui, tá ligado? Desempenhar. Já coloquei na bebida gelada, mas eu acho que nem vai precisar. Não sei por quê. Não, vai precisar sim. Perdendo vida. Outro falando ali, pá. Tá da hora. Fica top, mano. Vai ficar muito bom essa gravação. Você é louco. Pior que tem. Aê. Aê. Rela de rochas. Agora sim. Agora é pra aproveitar. Ele vai ficar meio pá. Já tô aqui, vou ficar aqui mesmo. Sai daqui, não. Aproveitar aqui mesmo. Vai. Aê. Isso que é isso? Mostrei seus ataques nos chifres. Vai mudar de área de novo. Vai. Tem, tem... Olha quantos itens, Caio. Ele tá abrindo um buraco no chão. Cara, eu tô te falando, cara. Quando eu falo que esse bicho aqui é de outro mundo, mano. Bora lá. Bora lá. Vai, garotão. A cauda dele já era. Agora que eu vi. Ele tá sem armadura. Agora tem que focar nos chifres dele. Ficou mais ágil também. Defende. Eu não sei como ele funciona, então é bom defender sempre. É, focar no chifre que não é fácil. Droga. Olha a vida que ele tira. Deixa eu ficar zonzo agora. Fodeu. Não, de boa. Quer vir tentar me comer. Vai, vem. Aê. Merda. Defende. Nossa senhora. Pera, é monstro mesmo. Molecão é monstro mesmo. Vai. Vai, 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 vai. Nossa, peguei. Manda. Gap só perfurante. Aê. Aê. Aproveitar essas horas de ataque. Nesse momento que eu fiz a dele aí, ó. Nossa. Ele esquentou o ambiente todo. Ai, caralho. Vou morrer. Vai, 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 vai. Recupera o óleo. Ó, Isaac pegando os itens. Ah, mano. Morre não, garotinho. Quebrou o chifre. Mano, a gente precisa pegar. Eu fico, eu fico quieto, cara. Porque tá muito tenso. Vai, 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 vai. Eu quero o chifre, eu quero o chifre, eu quero o chifre. Não, mano, vou ficar ali, eu quero pegar o chifre, cara. Se eu morrer, já era. Não sei se eu vou pegar o chifre. Não, peguei chifre nenhum. Outro grupo atingiu o objetivo. E eles vão, eles vão comunicando em questão de outras partes do grupo, né? Em outros, tipo, outros esquemas de jogo estão relacionados ao mesmo objetivo e eles conseguem, entendeu? Eles mandam aqui pra gente que eles também alcançaram o objetivo deles e tal. Mano, a gente quer matar você, tiozão. Você não entendeu ainda? Ah, não. Vai. Vai. Explodir. Ah, não quero saber, cara. Não era pra explodir, cara. Explodiu, explodiu. Tem que quebrar esse chifre. Vai, continua. Ah, merda. Esfriou o ambiente. Vamos, garoto. É hora de morrer. Ou não, não sei. Até onde você vai? Nossa, estaca. Cara, não morre, mano. Faltam duas vidas ainda. Pega aí. Eu pego todos os itens, porque nunca se sabe, né? Mano, só porque quando eu vou tacar, porque ele... Ele faz essas de driblar aí. Ele vai deixar o local, mano. A gente tem que matar ele. Vamos, meus queridos. Vamos, meus queridos. Vamos. Sai. Lembra pra você que não tá inscrito. Se inscreve no canal. Deixa aquele like. Comenta. Posiciona os sininho de notificações. Aí os sininho de notificações. E é isso aí, garoto. Faz tudo isso daí e é nóis. Nossa, que felicidade, cara. Tô... Tô suando. Tipo, tipo, os ataques dele não... Os ataques dele não é fraco, tipo. Mano, e se ele acertar, mano, já era. Tem lava caindo do teto. Nos chifres dele. Concentra o ataque no chifre. Vai, mano. Dá nele. Eu ia afiar minha espada, mas... Aproveitar. Vai, tio. Nossa, até que enfim. Quebrou os chifres. Ah, o objetivo tipo era esse. Era só esse. Nossa, conseguimos, cara. Nossa, mano. Que bagulho difícil. Cara, não parece mais, mano. Que difícil. Tem o tempo. Vai logo, mano. Eu não quero ver, cara. Eu quero pegar os itens. Cara, eu nem sei o que eu tô fazendo, cara. Cadê os itens? Cadê o chifre do tiozão? Aê. Tem até fogo de artifício. Também. Arma fundida? A alma? O que é isso? Arma? Ixi, cara. A gente ganhou umas armas aí. Que bagulho é esse? Vamos ver esse negócio aí. Tem uma aí. Arma fundida? O que é isso? Deixa eu ver se não deixou mais nada no chão. Primeira vez, tá, galera? Que eu mato ele. Primeira vez. Eu já tinha uns itens dele que tipo é o basicão. Vocês dizem que ele deixava cair no chão. Mas esse tipo de item, cara, chifre, essas coisas que são raros. Não, cara. Não tinha conseguido até agora. Porque a missão aqui, tipo, não é matar ele. É você quebrar o chifre. Se você demorar muito pra quebrar o chifre. Que é o objetivo principal. Ele vai fugir e você vai perder. Basicamente é isso. Entendeu? E não tem como fazer sozinho. Você pode ser melhor que for, cara. Não dá pra fazer sozinho essa missão. Itens, itens, itens. Avaliar. Já é de voo. Beleza. Eu quero ver esse negócio aí de arma fundida. O que seria? Branca de caçador. Suave. E eu tô lá como atiradeira de elite. Cara, eu tô classificado ali. Então já é nóis. Vamos ver, cara. Vou ver esse negócio. O que é essa atiradeira de elite. E eu vou mostrar pra vocês a armadura também dele. Tem duas versões. Lá eu vou mostrar pra vocês. Antes da gente finalizar. Mas eu quero ver o que seria essa arma fundida. Será que é uma arma? Tipo uma arma mesmo? Uma espada? Alguma coisa assim? O arco e a cubi foi concluída. O arco cercou a cubi. Bom, beleza, cara. Foi concluído, mas fechou. Vamos só dar uma olhadinha aqui. Deixa eu dar uma olhada no nosso equipamento. Porque às vezes essa arma fundida deve ser um item, né? Vamos ver. Fiz essa missão com uma galerinha que eu já tava jogando já no... No online já. Eles tinham... Acabaram de começar a missão. Eu não peguei no fio da meada. Porque senão também eu não tinha ganhado item de recompensa. Aí eu fiz aí a missão com eles. Eu não conheço, tá, galera? Eu peguei aí. Tem... Se você vai lá no lugar de encontro, lá tem a opção se você... Pra você escolher. Você quer... Qual grupo você quer e com qual objetivo. Aí você coloca lá. Eu quero que o grupo que faça esse tipo de missão. Tá focado em fazer esse tipo de missão. Aí dá pra você escolher lá. Foi concluído o prêmio pronto para ser recolhido. Prêmio? Que prêmio, garotão? Que eu não sou informado de nada. Onde que eu pego esse prêmio? Não, aqui não tem nada de arma. É, cara. Base calma. Sei lá, mano. A gente tem que dar uma olhada nisso. Bom, eu preciso ver esse negócio de prêmio para ser recolhido. Não sei onde recolhe esse prêmio aí. Ó, só vou mostrar pra vocês a armadura dele mesmo. Armas não, armadura. Ó, enfim. Ó, tem disponível já pra fazer o peito já. Eu quero fazer o de cima. Porque, sei lá, cara. Eu acho mais da hora. Se liga. Muito foda. Esse também é muito da hora, mano. Não tô falando isso não. É muito top também. Só que, sei lá, cara. Eu não sei. Eles são basicamente iguais. Tanto de ataque e defesa. A única coisa que muda é espaço pra dor, né? Tá, ó. De cima tem menos. Só que ele tem mais nível de habilidade. Ó, nível 2. Tá vendo? Ó, nível 1. Nível 1, nível 1. Nível 1, nível 2. Saca? E tem mais lugar pra pôr a dor, né? Aqui embaixo. Eu vou ficar com a de cima mesmo, cara. Que eu achei mais da hora a armadura mesmo. Nem por coisa. Eu só achei mais da hora a armadura. Com esse manto, enfim. Essa armadura aqui também é muito louca, cara. Mas prefiro a de cima. Então vamos fazer o peito aqui já, ó. Ou não. Pera aí. Vamos com calma. Deixa eu ver uma coisa aqui pra ver se não tem nada mais aí. Porque antes eu tinha visto que não tinha nada pra fazer em questão de arma, né? Só que a gente ganha uns itens novos, né? Nunca se sabe. E é do... Não tem mesmo arma pra fazer. Vamos forjar já o peito. Eu quero muito a armadura desse monstro aqui. Desse tiozão aqui. Aí. Top. Pode equipar. Dá pra melhorar já ou não? Deixa eu ver. Espero que não falta aqui pra gente. 78. Em questão de defesa aumenta bastante. O que a gente tava usando era do... Xenojiva. É a mesma coisa, na verdade. Xenojiva tem 78 também. Ele permanece com 78. Só que ele tem mais resistência a algumas coisas. E ele tem mais ponto de habilidade. Se liga, 2. 2. Ainda mais coisa. E é isso aí, galera. A gente vai finalizando o vídeo por aqui. Então, a gente conseguiu lutar contra ele. E a gente tá vivo. Estamos vivos. Fizemos até uma armadura dele. Eu preciso ver o que seria esse prêmio. Porque até agora eu não sei. Recebo o seu prêmio. Eu vou dar uma olhada. Vou ver se eu encontro em algum lugar. Se é no meu quarto ou algo do tipo. Pra ver se eu recolho. Porque apareceu ali. Não sei se vocês viram no lado direito. Ali superior. Apareceu que estava pronto pra eu pegar o meu prêmio. E eu ganhei uns negócios de arma. Arma de não sei o que. Arma fundida. Que até agora eu não sei. E ó. Complementos bônus. Mas creio que não seja isso. Deixa eu ver. Personagem. Gestão clássica. Dançar. Saltitar. Reclamar palmas. Mas essas coisas aqui elas são... Eu já tenho. Mudar pra novo quarto. Colocar seu mascote. Safari. Atacar. Deixa eu ver aqui. Mudar equipamento. Ador de conjunto. Vender. Alterar aparência. Não. É. Organizar itens. É. É. Organizar itens. Não tio. Peraí. Mas que são os itens básicos. Eu não quero isso. Vender itens. Naquelas. Vender itens naquelas. Não vou vender itens nenhum não. Aqui ó. Avaliada após investigação. Arma criada de Kuv Tarot. Algumas partes estão fundidas com ouro. Mas como é que eu uso isso? Avaliada após investigação. Mano. Eu não sei que investigação é. Mas a gente acabou com o Kuv Tarot. Enfim. É. Liberou. Essas duas armas. É. Provavelmente são as armas dele mesmo. Só que. Pra gente liberar. Precisa de avaliar. Não sei como faz. Vou ver como faz. É. Trago pra vocês no canal também. Trago aqui na Mixer. E enfim. É isso aí galera. A gente conseguiu fazer o peito dele. Basicamente. Início. A gente fez só o peito. Eu vou tentar trazer a armadura completa. Porque ela é muito da hora. Tá no canal. Pra quem não viu. Enfim. E é isso aí galera. Eu agradeço a audiência de vocês. Um abraço. Se inscreve. Deixa aquele like. Compartilha. Acione o sininho de notificações. É nóis. Falou. Abraço. Tchau.